Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos reciclar esses copos aqui, de festa, que vem aqui, que é de 770 ml, tá bom? Então eu vou fazer bastante coisa com esses copos aqui. Mas se você não tiver esses, pode usar esses verdes de casa também, tá bom? Essa latinha aqui ó, aqui só tem cimento, cola e água, ok? E esses tecidos aqui nós vamos envolver tudo aqui dentro. E agora é só esperar para o 24 horas da sonda secar. E agora é só esperar para o 24 horas da sonda secar. Vamos começar a modelar. Então pessoal, vamos fazer outro projeto, certo? Com essa base aqui, ok? E vocês me sigam aí, mas vamos fazer logo a massa, né? Para a gente conseguir modelar o nosso boneco. Então vamos usar duas e meia de areia. Isso aqui é areia peneirada, viu pessoal? A trezecimento. Aqui é a água do cola. Aí eu vou fazer aquela massa que a gente faz para modelar, tá bom? E eu volto já para mostrar para vocês como ficou. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Olha pessoal, agora fiz aqui os pés da tartaruga, aqui o rosto, vamos dar um preenchimento aqui nas costas. Olha pessoal, já fizemos aqui a parte de trás, tá bom? Aí vamos só marcar. Aí aqui era um pincel, eu cortei para poder fazer os braços, tá bom? Aí vou enrolar eles com esse daqui, com essa telinha de antena parabólica. Volto já para mostrar para vocês como ficou. Tchau. Tchau. Ó pessoal, vou pegar essa tampinha aqui ó, de creme e vou marcar aqui o olho. Tchau. 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 Tchau.